Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro, você está no nosso drone da fofoca, se você não é inscrito, já se inscreve gente, é rapidinho, deixa o like também, é muito importante, comenta o babado, ah gente, porque esse merece comentário, e também compartilha. Bom gente, fim do mistério, Dani Lima vai se mudar para Curitiba, e olha quem já não sabia disso né gente, a mulher deve estar um mês, um mês enrolando todo mundo, a fim de obter visualizações, é claro né gente, também não vou tirar razão dela pelo suspense, afinal de contas ela vive do tutube, mas daí achar que as pessoas são bobas é demais né gente. É claro que todos os indícios levavam a uma possível mudança de Dani Lima para Curitiba, eles foram conhecer, inclusive né, teve um momento de um dos vídeos do Michael em que ele disse assim, é uma grande evolução de Itajibá para Curitiba, meio que brincou com a Rima, dizendo que seria uma mudança de vida, E óbvio, desde aquele vídeo gente, ah, eu já imaginava que Dani Lima tinha ido ver, principalmente casa para alugar, gente, isso mesmo. E gente, o Job vai trabalhar na mesma empresa que, é, gente, o Rô trabalha, olha gente, quem diria, não é mesmo? Job que está muito tempo sem trabalhar, sempre ajudando a esposa dentro de casa e com os vídeos, agora vai ter que ralar gente. Bom, muitas e muitas coisas foram ditas nesse vídeo, mas gente, sinceridade, o principal mesmo é que eles vão se mudar aí para Curitiba. E gente, a cidade vai ficar pequena para tanto esparrame, né, porque o Michael e a Dani Lima junto é um verdadeiro evento. E é claro, o Michael já deu as caras nesse vídeo da Dani, né gente, deixou lá que ela seja bem-vinda e blá blá blá. Aquela amizade de cunhadinhos. Gente, o que será que Marcinha de Jesus está achando disso tudo? E olha, não faltou comentários no vídeo da Dani, dizendo que as pessoas estão muito tristes, porque não vão ver mais Painho e Mãinha. Afinal de contas, né gente, aí, a Marcinha já não está fazendo mais vlogs. Dani Lima vai para Curitiba. E o Michael também já está por lá. Então, com certeza, Painho e Mãinha só vão ser vistos no ano que vem, que é quando, né, o Michael pensa em viajar para a Bahia. Ou o casal, né, aí de idosos, irem visitar aí os filhos em Curitiba. E aí, gente, o que vocês acharam? Será que é uma invejinha de Dani Lima ou não? Isso é mera oportunidade, eles estão aproveitando, porque realmente tem que fazer o futuro da família. Eu quero saber, é claro, a sua opinião. Deixe aqui nos comentários e até um próximo vídeo.